Eu sou Camila Mota, atriz, e sou gente carioca. Eu sou Rosemary e assisto Gente Carioca. Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca. E Gente Carioca não pode ficar fora dos grandes acontecimentos da ciência desse país. Estivemos lá, no sétimo simpósio internacional de biologia, ali em Cobacabana. Eu estive lá e conferi. Vindo ao sétimo internacional simpósio de monogeneia. Pois é, viemos aqui diretamente desse hotel saber o que é isso, o que se passa. Vamos começar com as cabeças desse simpósio. Você vai aprender muita coisa. Peixe não é qualquer coisa não, hein? Amfíbio também não. Vamos aprender um pouquinho? Bom, estamos falando diretamente do sétimo simpósio internacional de monogênia. Você sabe o que é isso? O que é exatamente isso? Monogênia são parasitos de peixes, principalmente anfíbios e répteis. Eles habitam principalmente brancas e superfícies externas e causam grande dano em criações de peixes, porque causa grande mortandade. Esse simpósio internacional vem acontecendo desde 1988, geralmente na Europa. E é a primeira vez que ele vem para as Américas e trazendo principalmente aqui para a América do Sul, para o Brasil. Ele ocorre cada quatro anos e, na realidade, eu tive o prazer de participar do primeiro simpósio internacional em 1988 na República Tcheca. Foi o primeiro. E agora eu tenho o prazer de continuar participando de quase todos. E este, eu fui convidada e tenho o prazer de ser a presidente de honra do Congresso. Ele foi organizado principalmente pelo doutor Walter Berger, que você vai entrevistar também, né? Da Universidade de Curitiba. Eu sou pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz e do CNPq. E várias pessoas do Instituto e da Universidade de Curitiba que organizaram esse simpósio. Rio de Janeiro é uma praça boa para se fazer congresso, simpósio? É, mais ou menos, né? Principalmente, é muito difícil por causa que está muito caro, né? Para eles virem, a distância é muito grande, está tudo muito caro. No Brasil, a hospedagem é cara. Então, isso, na realidade, nós tivemos mais de 80 participantes do mundo inteiro. Rússia, China, Índia, Polônia, Estados Unidos. Tivemos uma muito boa afluência. Mas é muito difícil trazê-los para cá, porque tudo é muito longe. Obrigado pela sua iniciativa. Seus olhos brilham, né? Pelo resultado, nós estamos vendo aqui. Com certeza. O hotel está cheio de pesquisadores. E vamos conhecer os outros elementos. Walter. Ele é carioca, mas nos deixou por uma boa causa, não é isso, Walter? Walter Becker, que é o organizador desse simpósio. Walter, como é que você traz um congresso desse, um simpósio desse, o Rio de Janeiro com sérios problemas? Você acha que isso é um problemático para você? Ah, medo a gente teve. Mas o Rio de Janeiro mudou muito nos últimos anos. Esses movimentos mais recentes me deram um pouquinho de medo, mas a gente sabe que, em grande parte, os movimentos foram pacíficos. Não houve... a maioria não estava interessada em fazer muita bagunça. E aí, a gente está acreditando na alma do carioca, que sabe receber bem, sabe atender bem as pessoas, etc. Tudo está indo muito bem, por enquanto. Estamos no meio do simpósio. Como é que você vê o resultado final? O que vai se aprender aqui? O que vai se aprender de positivo? Então, esse é um grupo de pessoas que trabalham no mundo inteiro. Tem gente da China, da Finlândia, da Noruega, da Inglaterra, Estados Unidos, de vários lugares. E a gente se reúne uma vez a cada quatro anos para discutir o avanço na pesquisa dessa área específica, que é de parasitos, de peixes, anfíbios e répteis. Então, durante esse momento, a gente fomenta a colaboração, a gente fomenta a troca de informação. A gente busca esses financiamentos maiores e busca projetos internacionais. As nossas espécies estão desaparecendo, né? É notório isso. Mas, em compensação, você vai numa peixaria ver nomes diferentes. Como é que você vê isso? Coisas novas, né? Ah, porque a gente está terminando o estoque de peixe do litoral e está indo mais fundo pegar peixe. Fundamentalmente é isso. A gente está mudando. Quando eu era menino, aqui no Rio de Janeiro, comia cação, ninguém comia. Hoje, todo mundo come cação. Então, a gente está diversificando porque a gente está acabando com o estoque dos nossos peixes antigos, né? Dos peixes que a gente estava acostumado a comer. Jacaré também se come, né? É, jacaré se come. Bom, por que você deixou as mensagens dos nossos telespectadores? Cariocas, você está morando em Curitiba, não é isso? Curitiba. Então, como é que você vê o Rio de Janeiro atual e essa boa acolhida que foi dos cariocas? O que eu vou falar do Rio de Janeiro, né? Minha terra, uma das razões a gente ter escolhido o congresso para ser no Rio de Janeiro é porque Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. E todo mundo conhece o Rio de Janeiro e todo mundo quer conhecer o Rio de Janeiro. O dia que o Rio de Janeiro entender melhor ainda essa vocação turística, nós vamos virar uma Roma ou uma Paris muito rapidamente, né? Então, a maioria das pessoas que estão aqui queriam vir ao Rio de Janeiro. Brasil e Rio de Janeiro são quase sinônimos. Os outros lugares eles vão conhecer também, nós temos lugares fantásticos, né? Tem gente indo para tudo que é canto, mas foi quase uma exigência do grupo que fosse aqui nessa cidade maravilhosa da gente, né? É só olhar para o lado de fora e ver o que a gente tem aí, né? Pois é, como o nosso amigo carioca curitibano, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Gente carioca sempre um dos melhores lugares culturais e de pesquisa, bem aqui no centro de Copacabana. Fernando Resch. Esse é meu rio do Império... Agora eu vou ficar mudo, mudo. São os nossos comerciais. Esse é meu rio de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio do Império Portela, Salqueira e Mangueira. Ótica Premium. Aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado óptico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium. Sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde, Pirajá 82, Loja 109, Galeria Central Ipanema. Em frente à Praça General Osório. Telefone 2523-1971. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas de reportagem. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. Paraíso agora ou Prata Palomares. No Galpão das Artes do Teatro Tom Jobim, no Jardim Botânico. De 7 de setembro a 20 de outubro. De quinta a sábado às 19h30 e domingo às 18h30. Censura, 16 anos. Ingressos na ingresso.com. Ipanema for Travel. Roteiros nacionais e internacionais. Pacotes personalizados, consultoria, câmbio, intercâmbio e Brasil Travel Money. Cruzeiros, passeios, seguro viagem, aluguel de carro no exterior. Operador para mercado LGBT. Também providenciamos agendamento de visto americano. Atendemos em cinco idiomas. Prudente de Moraes, 1 e 7, Loja C. Esquina de Teixeira de Melo, bem em frente à Praça General Osório. O destino certo de uma boa viagem. Supervisio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522 0153 2522 6893. Largo dos Leões, 81 2266 4547. Supervisio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema.